Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, estamos aqui com um jogo, né, que não... Né, né, estamos aqui com um jogo, né... ...lançou ainda, esse jogo foi me cedido, foi mandado pela Sony Playstation, muito obrigado pelo acesso antecipado e eu vou jogar o início... Caralho, você não me dá um nada, Sony, porra... ...dele com vocês, eu só posso jogar um tempinho para lançar o vídeo hoje, obviamente no dia do lançamento vai ter mais coisa e eu vou fazer live também, vamos ver como é que é esse jogo, se eu curtir ele vai ter review, vai ter tudo, tá bom? Vamos então começar essa brincadeira com Returnal, o novo jogo exclusivo aí do Playstation 5, vamos ver do que se trata essa história, o que aparentemente é um roguelike AAA, algo que eu nunca tinha visto antes, né... Cala a boca, eu vou botar esse vídeo lá no meu canal Ah cara, eu não quero ver essa merda, eu vou tomar no teu cu David Jones Meu Deus Desdoteei o bagulho aqui Não, isso aqui é o boneco que deve estar correndo na velocidade máxima, cara... Que o David Jones ele não anda, né... Ele só corre Tá vendo conforme o atiro sai uns treco dela, um negócio azul? Eita! Caraca, que irado, hein! O bagulho vai deformando e tal Caraca, que irado, hein! O bagulho vai deformando e tal Caraca, que irado, hein! Calledia o trabalho O bagulho vai treco de O bagulho vai pra dar E aí Amém. 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 Ué, bateu um treco de um d'água. Será que eu vou ter que liberar alguma coisa que me faz poder mergulhar? É, é dead. Provavelmente deve ter alguma skill, alguma coisa que eu possa entrar na água, né? Vamos lá, o que que é isso? É, tem um recurso permanente que interage com outras linhas temporais e purifica a malignidade. Recurso misterioso mantido após a morte. Tá. Vamos ver o que é isso. Outra chave, talvez? Tá um bugado aqui. Chave maligna, vai, me dá. Se é de seis ETA é pra purificar, né? Essa é a missão. Tem várias entradas, vários lugares interessantes pra investigar. Tô vendo. Um inimigo aqui. O que que é isso aqui? Desconhecido, vamos ver. Carregador de arma atropelando. Consegue as armas no modo de disparo automático. Pressione R2 enquanto segura L2. Legal. Espera aí, eu não consigo atirar mais? Bom. Então, a arma dela é modificada, com as coisas que a gente acha ali, pelo visto, né? Porra, isso é muito bom. Mas tem que carregar? Eu não entendi. Pra usar o modo normal só, eu... Só se eu conseguir atirar, tá? Caralho, eu não aguento mais esses caras, mano. Caralho, é muita humilhação, ó. É muita humilhação. Todo dia é uma humilhação diferente. Não, na verdade, eu não deveria ligar pra essa porra, cara. Por que que essa porra me faz tão mal? Será que eu queria estar junto com esses caras? Será que eu queria estar jogando o jogo agora? Na verdade, eu queria estar jogando o jogo pra falar mal dele. Eu pedi, ô cara da Sony, eu pedi o jogo pra você. Porque eu já falei desde o início que o jogo ia ser uma merda. Desde o início eu falei que o jogo ia ser uma merda. Aí, esses dias, eu vi um cara falando lá no Twitter. Ah, o Returnal, não sei o quê. Eu botei lá, o Returnal vai ser uma merda. O cara tá trazendo várias notícias. O cara vai ser um lixo completo. Completo. Agora eu queria provar isso, né? Não tem como fazer. Eu não tenho como passar. Baú? Opa! Irado, vai falar que é irado. Arma nova, like, hein? Adquiri uma chino-arma, análoga à nossa tecnologia de carabina. Vamos lá. Porra! É, mas isso aí eu... Caraca, mas é muito forte esse ataque alternativo aí que eu liberei, hein? O que que é isso aqui? Caraca. Não é possível que esse boneco esteja correndo nessa velocidade, ele não tá correndo na corrida máxima. É que o cara joga a porra sem nenhuma vontade de jogar. Vamos ver o BR. Ele não quer jogar a porra. Pessoal, tudo bem? Eu vou rapidão porque tá rápido. O que, hein, meu? Vamos lá. Eu tô gostando. É, também tá rápido. O que temos aqui? Potencialmente benéfico. Chave! Abre portões e contêineres fechados. Beleza. E aqui... Cara, é um jogo... Cara, é um jogo foda-se esse aqui. Não tem... Tá, vamos seguir. Pressione X para pular. Lá, vai. É, e quando a gente pula tem uma barra inferior que gasta, hein? Valeu, Alinsan. Mais um melhor game da semana, mané. Não tem muito o que explorar nesse cenário, né? Só seguir em frente. Aí você vê... Porra, quando eu vi esse jogo a primeira vez, cara... Eu pensei que pudesse ser um survival. Eu pensei que pudesse ser um jogo survival. Essa merda. Ok. A gente pode cair aqui, assim? E essas estátuas? Não dá pra chegar ali, não, né? Não custava tentar. Cara, olha o boneco, tudo paralisado. Olha lá, olha lá. Cara, olha a animação, cortando. Eu estava a tentar. Energia para dispositivos de xenotecnologia. Vem, cara. É o tipo de jogo... Mais um mês apoiando a mídia, sua mista battle. Tamo junto, cara. É o tipo de jogo que eu me divertiria... Sei lá, em... 2002. Parece o MDK. Beleza. Proficiência melhorada. A gente não consegue pegar isso aqui. Que droga, hein? Quem lembra do MDK? Olha isso, cara. Acá tem algo. Olha lá, resina. A integridade do traje aumentada. Caralho, foda-se, cara. E... Parece que tem mais coisa pra... Ah, pra cá, ó. Vamos seguindo. Meu, o jogo tá muito interessante. Eu tô gostando muito. É, bê. Yeah. Interagir com outras versões de mim mesmo. O Mago gostou. O BR gostou. Vamos ver. Me preocupa que um dia... Venha... Olha a cara dele de quem tá gostando. Vocês não tão vendo, né? Olha a cara do BR de quem tá gostando. Deixa eu ver vocês, ó. Ó. Seremos realmente a mesma pessoa? Ou... Serão apenas corpos vazios? Talvez isto seja um presságio. O que que é isso aqui? Diálogo. Tá inerte. Requer algo para ser ativado. Corre mais. Tá correndo pouco, BR. Tá correndo pouco, cara. Caraca. Caralho. Tá mistura de Anthem. Não carregou o balco. Com aquela desgraça. Uma bala. Outriders. Com MDK. Vocês tão achando que eu ainda pareço MDK? Não. Vamos ver. Vamos ver se eu tô sendo... Leviando. MDK 2. O que é isso, cara? Aí. É ou não é? É ou não é? É o mesmo boneco. A velocidade é a mesma. É o mesmo estilo. O que você tem que fazer? Foda-se, cara. Faz. O que eu faço? Não. Vai fazendo. Postou o Resident hoje. Postou essa merda. Fala aí, galera. Beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E, galera, é o seguinte. Hoje eu trago pra vocês a nossa gameplay do início de Returnal. Novo jogo exclusivo do PlayStation 5. Gostaria de agradecer à equipe da PlayStation por terem me fornecido uma chave de acesso antecipado ao jogo pra que eu possa trazer aqui pra vocês. Valeu, PlayStation. Por oferecer ao Max pra eu poder fazer esse review, esse react incrível. Pra vocês. Lembrando que o game chega agora dia 30 de abril. Como eu disse, exclusivo pra PlayStation 5. Ele tem legendas e dublagem em português do Brasil. Conforme a gente foi iniciando aqui, eu vou falando um pouco mais sobre a sinopse do game. E aqui a gente tem o seguinte texto. O Returnal foi concebido para ser uma experiência desafiadora. Cada novo ciclo apresenta novos desafios, recompensas e alterações no mundo. Você terá que se adaptar e resistir para progredir. O jogo é um roguelike no qual, cada vez que você for jogar, o mundo do jogo se alterna de forma procedural, tá? Então, bora lá. Vamos começar aqui, ó. Sempre que você morrer ou sair do Returnal, vai voltar para o ponto do acidente. Precisa do jogo avisar que é procedural? Depois que tu vê aquele cenário ali, tu sabe que tá na cara que é procedural. Gente, todo o progresso não permanente será perdido. Para suspender esse ciclo, você use a funcionalidade do modo de descanso do console. Rapaz, vamos lá, gente. Vamos lá que eu vou explicando isso para vocês conforme a gente for testando. Estrelas. Planetas. Cara, eu amo astronomia. Não sei se eu já falei para vocês. Mas eu acho muito louco. O universo. Tá bom, Maxi. Ah! 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 Ela é uma batedora estrelar, tá, gente? Então, ela vai para, digamos, descobrir novas áreas. Isso aqui, creio eu que seja num futuro um tanto quanto distante, né? Mas ela explora novas áreas. No universo. Caraca, imagina você entrar em um planeta desconhecido, cara. Que loucura, velho. Imagina, Max. Imagina, cara. Que doideira. Bom, a gente já viu que o planeta tem água, né? Já é interessante. Já é um planeta interessante. Feta a terra. É, talvez não tão interessante assim. Ih, caralho. É o David Bowie. O melhor é o David Bowie. O filho de cada cor. O filho me lembra um pouco o Metroid, mano. Ah, pô. Acho que essa nave não tem mais volta. Tá, beleza. Ela... Valeu, Vini Moraes. Vai, procurar por mais planetas. Caiu em um planeta. Olha a dublagem, cara. Vai, sai correndo agora. Vai, Max. Vai, Max. Corre, Max. No máximo, hein. Tá. Tô controlando aqui. Use aí pra se movimentar. R pra olhar o arredor. E corre. Opa. Aqui pula. Eita. Calma aí, lá. Dei um dash. Não tenho arma. Então aqui é o local da queda, gente, né? Obviamente a gente caiu em um planeta desconhecido. Vamos dar uma explorada aqui. Tem uma porta ali em cima. Provavelmente a gente vai ter um upgrade de pulo duplo. Cara, isso aqui me lembra muito Metroid. Pra falar a verdade. O início, né? Que isso. É, porque tu não jogou MDK2. Olha essa porra. A mulher chega... Planeta super desconhecido do Max, né? Aí a mulher chega no planeta. Tá lá. Psh, com a nave dela. Ela cai no planeta. Aí fala pra mulher. Ó, caralho. Caí no planeta, filho. A nave destruiu e eu tô sem arma. A mulher não fala nada pra ela. O que ela faz? Sai correndo. Psh, pulando. Psh, dando dash. Abre as portas. Alienígena. Ruínas abandonadas. Deixa eu ver o que os outros botões fazem aqui. Matando os bichos. Ah, aqui a gente tem um mapa. Bacana. Ó, ali tá a nossa nave. Sensacional, né? Estado. Ok. Equipamento. Base de dados. Deixa eu ver o que a gente tem de opções aqui. Rapidinho, gente. Deixa eu ver se a gente tem opções gráficas. Porra, Max. Você tá estragando a gameplay, Max. Configuração... Você tá porra na NPC, não, Max. Jogabilidade, áudio, vídeo. Caralho, quer aumentar o gráfico, ele. O que é isso? O patrulheiro Astra, falecido. Verificando a identificação do capacete. É... Olha! Ela própria! O que? Ah... Opa, tem uma arma ali, hein? Pega do seu defunto. Opa, tem uma arma ali, hein? É a minha arma. Continuando em direção à origem funcional. Tá. Vamos lá. Mantenha pressionado. Cara, eu tô sentindo bastante o feedback ártico dos gatilhos, tá? Então, quando você mira e quando você atira, você sente um peso bem... Bem legal nos gatilhos. Ai, caramba. Achei que eu ia cair. Porra, eu achei que tu ia infartar de novo. Pressione... Vamos para... Tá, pra ver as coisas do traje. Beleza. Beleza. Tá, pra ver as coisas do traje. Tá, pra ver as coisas do traje. Tá, pra ver as coisas do traje.